Newton Cunha é uma pessoa extremamente irreverente, um ser humano com coração e amigo, parceiro, guru, nos ensina a cada dia com seus pensamentos, com suas falas e até nos corrige de algumas falhas. Uma humildade assim, para o homem que ele é, tem muitos com menos, que não tem, não carrega na bagagem a humildade que o Newton Cunha carrega. Sou grata por fazer parte do círculo de amizade dele. Obrigada, Newton Cunha. Você é um exemplo a ser seguido. Te vejo aqui, agradece. Te vejo aqui, agradece. Obrigado. De nada, amor.